Os bancos aí, virados os bancos, os bancos negativamos, pegamos virados os bancos aí, perdendo a VWAP, os bancos ficaram negativos aí, vamos ver se vai recuperar a região de fundo. Se perder, se o Odeblock, tirar esse score aqui do 133, tem chance, olha os caras abrindo um lote aqui lá no 130, os caras abrindo um lote aqui no 130, vamos ver se vem, quem vende é genial, genial 5 mil contratos, Toro, UBS, vendendo aí, batendo 240, segurou, segurou 240, deu take aqui, 170 pontos, vamos ver se ele faz um trollback para baixo, continua vindo buscar embaixo, senão ele vai raspar lá em cima, não tem nada mais para cima, está tudo apontando para baixo. Olha no bookmap e apontando lá embaixo, vamos ver se vai, vamos ver se ele vende uma vez. Liquidez ao fundo, liquidez ao fundo, segunda barra maior do dia aí, 19 segundos você vai acabar essa vela, vamos ver se os caras continuam a sequência vendedora. Bora para cima é day trade, stop curto, alvo longo, é virada de chave, vamos ver se raspa o 250, entrega logo o 250 e vem para o fundo. Negativando tudo aí, só o juros está negativo, juros negativo é índice para cima, mas não precifica agora. E indicadores econômicos caro negativo, bancos negativo, vale ainda é positiva, petro negativando, vamos ver se agora vai. Se entregar o fundo aqui, beleza, senão já é a volta. Se entregar o fundo aqui, beleza, senão já é a volta, está vendo o mercado lateralizado. Se romper o fundo aqui, ele pode seguir um pouco de tendência, buscando outro fundo dele aqui, só tem esse fundo agora. Fundo da tarde de ontem, vamos ver se vão proteger esse fundo ou vão entregar logo. Tchau. Tchau.